Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, ontem tivemos uma atualização semanal aqui no Forza Horizon 5. Chegaram vários objetivos, aquela atualização normal que temos sempre. E será que os métodos que temos aí para ganhar dinheiro, como o método do Caimã ou do Caimã, o método do Golias, será que está funcionando ou será que foi mais nerfado ainda? Será que a corrida 10SP em 30S foi bugada ou será que ela funciona? Hoje eu vou fazer alguns testes aqui para vocês, para ver se esses métodos ainda continuam funcionando ou se foi nerfado aqui no game. Já vou apertar aqui no Start, vou aqui no Festival. Então estamos aqui na temporada de seca, aqui no inverno do game. Vocês podem ver os objetivos que temos aqui. Quem quiser um vídeo fazendo, resenhando, brincando, conversando, fazendo os objetivos, pode comentar aqui embaixo, tá galera? Que eu, de qualquer jeito, eu vou fazer, então por que não gravar, né? Então estamos aqui na temporada de inverno. Isso aqui são todos os objetivos que temos aqui. Eu não vou entrar muito em questão, porque aqui tem bastante coisas novas. Carros aqui que ganhamos. É muita coisa, cara. Muita coisa bem gostosinha de fazer. Então se vocês quiserem, eu faço aqui com vocês. A temporada aqui de outono já foi. Temporada de tempestades. Então, isso aqui que temos de atualização. Agora eu vou voltar aqui e vamos fazer alguns testes, né? Bora ver o que está funcionando aqui direitinho. Eu vou olhar aqui o valor dos carros para ver se não foi mudado alguma coisa. Aqui no Diablo SV. Esse daqui foi um dos últimos que eu fiz. Vamos ver qual é o valor dele. Peraí, peraí. Triângulo, 174 mil, mesma coisa. Agora eu vou aqui no Porsche. Cadê? Aqui, ó. Achei. Aqui temos o do Cayman. O do Cayman. Vamos ver quanto que ele custa. 80 mil ainda. Então está o mesmo valor. Deixa eu ver os carros de cima. Temos aqui o Pontique. Ou o Pontique. Olha o Firebird aqui, ó. Que todo mundo gosta de usar. Deixa eu ver o valor dele. 25 mil, mesma coisa. E agora temos o Ford. Eu estou conferindo aqui, porque todos esses carros, para quem não sabe, quando você compra eles, você pode aumentar as habilidades e assim você ganhar super sorteios. E é nos super sorteios que a gente fica rico. Ou super sorteios, ou sorteios, né? Agora o carrinho do Ford é esse daqui, ó. Esse Fiesta aqui, ó. Também 25 mil. Então, todos os carros dos métodos que eu passei aqui para vocês estão os mesmos valores. Agora eu vou voltar aqui. Vamos aqui em trocar de carro. Agora eu vou selecionar todos esses carros e vamos ver se alguma habilidade aí mudou. Igual aconteceu com o Jeep e o Willys, a habilidade dele do sorteio simplesmente desapareceu. Será que em algum desses carros as habilidades desapareceram? Ou será que continua a mesma coisa? Vamos ver. E o primeiro aí é o Cayman. Ou Cayman. Ele está aqui, mesma coisa, tá, galera? Você gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 se você quiser um sorteio normal. Ou 14 se você quiser um super sorteio. O Cayman, mesma coisa. O Firebeard ou o Firebird, ele está aqui, mesma coisa também. 1, 1, 1. Aqui 3, mais 3. Aqui no total dá 14 para você ganhar aí um super sorteio. O ponto positivo desse carro é que ele custa 25 mil, enquanto o antigo que a gente falou, ele custa 90, 80, 80 mil. Agora vamos para o último. Mesma coisa. O Fiesta aqui 2014, que você gasta apenas 9, é apenas 9 para você ganhar um sorteio normal. Ele está aqui, até peguei o dele aqui, tinha comprado ele, mas eu esqueci. Então os carrinhos estão todos aprovados. E esse daqui acho que eu nem preciso falar, né? Está funcionando ainda, esse diabo aqui que eu fiz o vídeo ontem. Mas está aqui ainda, você ganha ainda um carrinho, se você gastar 50 pontos de habilidade aqui. Lembrando que depois eu vou fazer um vídeo com mais carros que podemos fazer esse método. Porque acabou que eu fiz só esse, e a galera chegou e todo mundo vendeu igual maluco. Mas tipo, amanhã, capaz de acalmar e tal, depois eu vou fazer um vídeo com mais carros como esse. Agora bora testar as corridas. Bora fazer a corrida 10SP em 30S e a corrida do Golias, claro, que a gente tem que fazer, né? A corrida de Golias eu acho que é padrão aqui do canal. Vai que a galera colocou mais XP lá pra gente, né? Então vamos lá, já estou começando. Essa daqui é a corrida 10SP em 30S. 10 pontos em 30 segundos, vamos ver. Ali eu estava com quantos pontos? É, mas vai dar certo, vai dar certo. Aqui não foi nerfado, não. Eu só quero ver o teste, essa corrida ainda funciona, e ela realmente ainda funciona, tá bom? Mas vocês viram o tanto de pontos que eu estava, que no último carro que eu mostrei, está tudo legal. Bora, bora. Está quase acabando, 30 segundos. Nossa, o sexto elemento, vai o sexto elemento. Vamos. Ali deu, deu um pouquinho a mais. Meu carrinho aqui está com aquela mesma tunagem, depois eu vou mexer. 34 segundos. A corrida ainda não caiu. A corrida mais roubada do game que temos pra farmar esses pontos ainda está na área. E aqui agora, quando eu cheguei no game, deu 10. 10 pontos de habilidades normal, tá? Só vou até apertar um start aqui pra vocês, mas vai estar aqui o valor 10 a mais igual estava, beleza? Aí eu vou fazer uma corrida de Golias. Acabou que eu usei esses pontos aqui, mas eu quero saber quantos pontos de habilidades dá em uma corrida de Golias. Então, meu gráfico está desse jeito aí, eu estou aqui com 7 o sorteio, tá bom? Então, depois eu vou voltar aqui no menu e vocês vão saber a diferença aí que teve com a corrida de Golias. Vai que mudou alguma coisa, né? A esperança nunca morre. A esperança é a última que morre, né? Assim que é a frase certa. Bora lá na corrida de Golias. Eu vou começar aqui, eu adianto aí pra vocês, porque não precisa eu mostrar aqui tudo direitinho. Lembrando que o código dessas corridas eu vou deixar tudo aqui embaixo pra quem precisar, quem não tem, quem quiser testar. Mas tem muitos e muitos vídeos aqui no canal explicando tudo que eu faço aqui pra eu poder ganhar essa pontuação, pra eu poder deixar o piloto no automático, tudo tranquilo. Vamos lá, eu adianto aí pra vocês. Ó, galera, então acabou aqui a corrida agora. Eu já vou até aqui tirar dela. Vamos ver mais o que que tem, o que que apareceu. Eu levei 10 minutos, né? A mesma corrida de Golias que todo mundo já sabe. Vamos lá. Eu quero ver o tanto de XP que recebemos e o tanto de ponto de habilidade, alguma coisa que mudou, foi nerfada. Lembrando que essa corrida, eu fiz apenas uma volta, tá? Essa corrida aqui, 50 voltas, pra quem fizer, vale a pena por conta dos pontos de habilidade. Agora, por conta aí do XP, ele já foi nerfado e tá a mesma coisa, 55 mil. Não foi mais nerfado, mais nerfado ainda no caso, continuam as mesmas coisas. Então, batendo o martelo aqui pra vocês, basicamente, o game não mudou tanta coisa assim em relação aos métodos que temos aqui no canal. Até porque os métodos não tem nada de errado e nem nada pra ser muito nerfado aí. O método do Gipo e o Willis, eles nerfaram porque era um erro de matemática que os caras fizeram. E o método aqui do Golias também foi nerfado porque tava dando muito XP, né? Então, deixa eu apertar aqui, peraí, aonde que a gente ia? Aqui, ó. Novo gay, aqui, ó. Aqui. Então, estamos com 145 pontos. Eu vou deixar um antes e um depois que eu acabei esquecendo, que eu fui jantar e passou muito tempo aqui. Mas ganhamos até que bastante pontos de habilidade. Então, tá tudo normal, tudo funcionando, tudo tranquilão aqui pra gente ainda. Galera, se inscreva-se aqui no canal, deixa o like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo dessa forma aqui no canal e você não pode perder. Aqui a resenha acontece demais e você precisa estar inscrito. Eu vou estar trazendo vários vídeos aqui de atualização. Sempre quando sair algum patch, alguma novidade aqui do Forza, cara, corre aqui no canal que vai ter vídeo aqui pra você na hora mostrando tudo que mudou aqui no game. Se você quiser que eu faça um game, um vídeo aqui fazendo esses objetivos, igual eu disse, pode comentar aqui embaixo que a gente resenha. Mas esse vídeo é pra testar esses novos métodos aqui. Qual foi nerfado, qual que não foi. E o jogo basicamente tá a mesma coisa, tá bom? Abraço, nego. Atémo junto sempre. Valeu e... Fui, rapaziada. Wooo!